Estamos aqui com o Gustavo Romualdo, um cara militar, professor de português, os caras viajando no Brasil, conheci esse maluco no hostel. E tamo aí, o cara falou que tá me sequestrando. Deixar um recado bem claro aqui, não confiem em militares. Só pra pegar carona. Só pra pegar carona, mas nada, mas nada, não confiem. As tigelas ali, o cara, pra comer esse frio. Aqui tá todas as bandeiras do Mercosul. Não. O Mercosul, o cara dos Estados. Dos Estados? É, federação. Aqui tá todas as bandeiras dos Estados. Eu corto na edição, cara. É até meio que transtorne, assim, o pessoal vai lá. Vai, 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 se mete. Dos três poderes, diz a lenda, né? Aqui é o... A lenda Blade. A lenda Blade. Aqui é a arena Goku. Lá é a arena... Vegeta. Isso. Militar sabe das coisas, cara. Militar. Somos os patrocinadores desse Aventureiro das Estradas. Esse aqui é o nosso... O nosso Brad Pitt da BR. Brad Pitt da BR. O próprio. A gente tá tentando fazer um... Um city tour aí o mais rápido possível. Até porque a gente não é muito de ficar turistando muito, não. O pessoal ali é da mesma vibe aí. É isso. Vamos lá, vamos pra mais um monumento. Ó, galera. Estamos na praia Jurubeba. Jurubeba. Se liga só, cara. Só... Só boy, né? Só boy. Ali é o táxi e barco. Tá de ciclar. A polícia militar. Polícia militar. Acabamos de tomar um enquadro aqui. Do gordinho lá, ó. Quem que não tava com máscara militar, né? Ah, só podia ser, cara. Que exemplo, hein? Que exemplo, hein? Desculpa, pessoal. Hoje eu rodei com esses malucos aí o dia inteiro. Fizeram do meu dia ser mais especial. Onde? Mais especial de todos os dias, tá? Mais especial de todos os dias da minha viagem. Meu pão de quiche de R$2,00. R$2,00, velho. Conhecemos o Marquinhos. Peça rara aqui em Brasília. Monteiro. Peça rara porque foi o único cara que a gente trombou que é daqui mesmo. É daqui. Monteiro. Que é Maranhense. Maranhense? Maranhense. Bicho solto. Vendedor de copo do Bolsonaro. Mas se o Lula estiver em alta, ele vende do Lula. E ele fala que vota no Lula. E se precisar, fala que vota no Bolsonaro. Com ele não tem tempo ruim. Agora a gente vai dar uma volta de lancha. Só que não. Na volta de lancha, vamos ali conhecer. E qual é o que viu? É. Qual é o que faz essa boação? Isso aí mesmo, cara. Eu tenho que fazer meu vlog aqui. Fazer acontecer aí as histórias. É isso aí. Vamos dar um passeiozinho. De leve-se. Mais um dia em Brasília. Com esses loucos aqui agora. Comando em ação aqui como sempre. Tá nos vídeos já. Já faz parte do canal, cara. Isso aqui já é integrante. Ele falou que não gosta de aparecer muito por causa dos assédios. Esse é hoje. Vamos lá no Planetário. O mineiro tá comandando hoje. Qual que mais? O Paulista no açaí ali, ó. É nóis. É isso aí. Vamos que vamos dar um rolezinho. É nóis. Uma lega rincha. Cuidado aí que tá pisado, mano. Sério. Estamos aqui na antena da TV. Dá um papo aí. Ele que já veio aqui, cara. Cara, vou mostrar pra vocês aqui a visão. Finalzinho de rolê, rapaziada. Aí, ó. Se hidratando. Comendo aqui no Marquinhos. Famoso Marquinhos. É isso aí, mano. Tomando uma coquinha. Pra vocês que não estão ligados, o Marquinhos é a lenda daqui de Brasília. O cara é o mestre. Mano, fala aí. O cara é bom mesmo. Faz um churrasquinho surreal. Surreal. O cara... Sensacional. E o cara tem um gingado, né? Queijo de 12 reais, cara. Só pra você ter uma ideia, cara. E o tamanho do pão de queijo do cara é de 12 reais. É uma refeição completa. Isso aqui em Brasília é raro. Tem alguma coisa barata e boa, velho. Então, isso aqui foi um achado. Um salve aí, Marquinhos. Tamo junto. Então, pessoal. Estamos voltando aqui pro Rossum. Vamos encontrar outro pessoal lá. Trocar ideia. Tem um francês de muita gente boa. Eu vou tentar trocar ideia com ele. É esse aí. Oi, galera. Estou aqui com o Frederic. Você é de... Mano, eu acho que... Fala, pessoal. Estou aqui com o Frederic. Aqui estamos. Aqui estamos. Ele vai falar pra vocês de onde que ele é. Are you from? Conheci ele aqui no hostel. Muito pronto, eu vou falar isso. Agora estamos despertando. Estamos começando o dia. A Brasília, a melhor cidade de América. É esse da França, né? Sim. Qual cidade lá? Toulouse. Toulouse? Sim. Toulouse, Salto. Legal, cara. Muito prazer, muito gusto. Muito gusto, não é? Pra você também. É espanhol. Obrigado. Não, mas ele já tá aqui seis meses no Brasil. Já aprendeu bastante, né? Português muito rápido, cara. Eu seis meses na França, tava até hoje perdidão lá. Esse aí, cara. Obrigadão. Valeu. Valeu. Dale. Aí, ó. Caio. Salve. De Minas, diretamente. Dale Mineirage. Fala comigo, pai. É nóis, caralho. Nunca mais chorar. Ah, o filme acabou, né? Aê, pô. Tá valendo. Esse foi o rolê em Brasília, galera. Fiquei alguns dias aqui e infelizmente aconteceu algo muito chato que eu não esperava que aconteceria na minha viagem. Furtaram minha GoPro. E eu nem tinha usado ela ainda. Eu comprei usado da Viajando. Um parceiro meu que tem canal no YouTube. Hoje ele tá indo pra Portugal. E ele tava levantando uma grana. E ele fez um preço muito bom. Então eu resolvi tá investindo pra melhorar a qualidade aqui do canal e trazer mais conteúdo pra vocês. Enfim, acabou que no hostel eu deixei ela na minha bagagem e eu simplesmente saía, fui dar um rolê. E acabou que no outro dia, quando eu fui procurar ela, eu percebi que já era. Alguém levou e infelizmente quarto compartilhado a gente não sabe quem pode ter levado e não tem como julgar ninguém. Enfim, realmente sumiu minha GoPro e hoje estamos na luta aí pra conseguir outra. A dica é não deixe nada de valor no hostel. A gente não, infelizmente, não conhece as pessoas. Mas que a gente acredite que as pessoas sejam boas, mas tem que ficar ligado. Foi um grande aprendizado. Eu creio que... Eu fiquei muito chateado, eu confesso. Passei aí uns dois, três dias bem chateado mesmo. Hoje eu acordei até meio desanimado ainda. Mas estamos lutando agora pra conquistar outra câmera. Quem quiser apoiar, tem o Pix aqui. Quem puder dar essa moral, eu vou deixar alguns valores aqui pra vocês com alguns benefícios. Eu fiz o apoio assim, mas eu tô resolvendo que o ideal mesmo é o Pix, que não tem nenhum tipo de taxa nem nada. E é isso aí, galera. Eu agradeço todo mundo pela força, pela moral que vocês me dão aí em todos os vídeos. Só de deixar o like, compartilhando o vídeo ou de deixar algum comentário já me ajuda muito. Então, muito obrigado a todos. Vamos que vamos. É nóis.